Oi, vida minha Eu desde pequenininho tinha uma inclinação Eu arriscava a minha vida pra tomar qualquer pagão Oi, vida minha Oi, vida minha Eu laçava burro brabo e chegava no morão Aí eu machucavava a terra de subir poeira no chão Oi, vida minha Oi, vida minha Eu montava em burro chucro e também em redomão Aí eu caçava o par de espora com bem dor no coração Oi, vida minha Oi, vida minha Oi, vida minha Do que eu tinha mais vergonha era filha do patrão Oi, vida minha Oi, vida minha Oi, vida minha De uma feita no rodeio eu cismei de ser campeão E vi a morte pelos olhos no terceiro chapadão Oi, vida minha 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 Oi, vida minha